Qual é o tipo de linha que você vai utilizar para fazer o seu suporte hook, seu assiste hook? No começo eu usava esses fios encerados, linha encerada, você acha em qualquer casa de aviamentos, de material de costura? É uma linha muito boa, certo? Essa linha eu já usei muito para fazer pulseirinhas, tipo de hip, mas é assim, acontece que eu perdi um peixe com ela Por conta, creio eu, dessa cera que ela tem, é uma linha que tem uma cera, por isso o nome cordão encerado, é um pouco pegajoso Eu fazia o suporte hook com um nó aqui, juntava duas pontas, dava um nó aqui, arrochava bem, colocava aqui um teflon Eu acho que é teflon o nome, esqueci agora o nome, desses que você esquenta com isqueiro, mas no meu caso eu colocava dentro da água quente Ou assiste o hook mais comum que o pessoal conhece Mas aí, depois que eu perdi esse peixe, um peixe bom até, eu fiquei cismado de usar esse cordão encerado Bom, se você não tiver uma moça, que nem essa, um tornos, eu usei muito essa furadeira velha, uma furadeira manual Para prender o onzol aqui Também dá certo, né? Enquanto você não consegue comprar a sua moça, só para fazer suporte hook Essa moça aqui, ó Eu vou usar hoje Essa moça grande que eu tenho, tá bom? Para fazer o meu suporte hook Mas hoje, pessoal, eu vou usar, hoje eu vou usar essa linha aqui, ó É uma linha multifilamento, bem grossa, 0,42 milímetros Para ficar mais ou menos na metade do giga aqui Aura aqui, deixa eu passar um pouco Suporte hook sem nó, pessoal Aqui eu não vou usar nó Mas eu vou usar um produto aqui em especial Que você deve ter na sua casa Produto que qualquer pessoa pode adquirir E acha bem fácil esse produto Em qualquer mercadinho Na verdade são dois tipos de produtos Eu vou fisgar a linha, pessoal Mas eu consegui aqui, ó Consegui fisgar ela Certo? De um lado Essa é a primeira parte aqui, ó O processo Bom, estão olhando aí Aqui, ó Basicamente é isso Não gosto de ficar lá embaixo Porque ele dá muito enrosco Aqui tá bom Na amostra, pessoal O torno Aqui na nossa região Chamamos isso de torno Eu vou usar também pra isso Essa bobina Que eu fiz com arame, né Não preciso nem falar pra vocês Como é que foi Tem aqui uma linhazinha Um nylon Um pedaço de cotonete De bastão de cotonete Essa linha, pessoal Eu acho que é poliéster o nome Mas é Você procura por linha De máquina overlock Vou segurar aqui Com essa linha de bobina Junto com o anzol E com as outras linhas Que eu Dei a fisgada aqui Tá bom Segurando agora Vou começar a enrolar Não usando muita força, pessoal Porque essa linha Ela não é tão resistente Mas não é tão fraca Mas O que vai segurar isso aqui Vai ser o produto Que eu vou colocar aqui Tendo cuidado também, pessoal De Da linha Não pegar na ponta Do anzol Pegou aqui Mas ainda bem Que não atorou Eu vou passar aqui Vou passar aqui O produto Eu posso até passar agora Passar aqui Um deles pode ser um esmalte Ou você pode usar Uma colinha instantânea O porém disso daqui Pessoal São esses pelinhos aqui Eles vão Dar um efeito bem bacana Ali Suporte de look Além de imitarem As barbatanasinhas De um camarão Dese'da Eu vou fazer agora Putadura Estre' Para tentar E fazer É Muito Muito Porque Eu vou fazer agora Amade Aus Eu vou colocar A unha Outra vez Acima A unha Isso é como é Não tem Não tem Isso aqui Se botar muita força também, bora pessoal, essa unha, tá bom demais, dando aqui um pibinho de bola, não usei nó pessoal, em momento algum você me vinha dando um nó aqui, pra ficar bonitinho pessoal, é só você praticar aí em casa. Vou pegar aqui o meu snap, ele vai estar colocado na linha principal, na linha que sai de novo nele, vou colocar aqui ó, colocou ele, depois coloco o gig, esse gigzinho maiorzinho, eu coloco ele de cabeça, pra cima, tá, e aqui tá feito, ó, aqui tá feito o gigzinho, o gig, com assisti-hook, sem usar nenhum tipo de nó, somente enrolando ele no azol, e colocando esse produto aí que eu mostrei pra vocês pessoal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, valeu pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo, tamo junto, até o próximo vídeo.